Fala galera do Loop Infinito, Júnior na NET e mais um evento de tecnologia aqui em São Paulo, mais um evento da Samsung, a Samsung não para, toda semana tem evento e dessa vez ela mostrou a sua nova linha de televisores QLED, essa tecnologia patenteada da Samsung, dos LEDs quânticos, né? Mostrou hoje a Q6, a Q7, a Q8 e a Q9 linha 2018, só pra fazer um resumo rápido aqui, a linha Q6, que é essa que tá aqui, vocês não tão vendo, mas ela tá aqui do meu lado, tem os modelos de 49, 55 e 65 polegadas, a Q7 que tá aqui tem 55, 65 e 75 polegadas, a Q8 é a única curva da linha, dessa linha nova e apenas no modelo 65 polegadas pros gamers aí de plantão, todo mundo gosta de uma TV curva e tudo mais, tá inclusive um Xbox One X ligado ali. E lá no fundo tem a Q9, a Q9 só vem num tamanho que é 75 polegadas e aqui a Samsung, ela deixou muito claro que a intenção deles com essa linha, com a linha 2018 QLED é no estilo. A televisão é estilosa, ela se preocupa muito com o design, com coisas minimalistas e com algumas funções bem legais que a gente vai conhecer agora, inclusive que tem conectividade envolvida, vamos lá. Vamos começar falando aqui da função configuração rápida, pra quem comprou uma televisão recentemente, não recentemente, nos últimos anos aí, sabe? Que como ela é smart, todas são smart agora, você precisa configurar um monte de coisa, é roteadora, Wi-Fi, não sei o que lá, dá um certo trabalho. Você pode fazer pelo controle remoto? Pode. Mas essa linha, que é LED, eles estão falando que você pode configurar de uma forma muito mais fácil usando a função rápida que é com o seu smartphone. Não interessa o smartphone, você pode baixar na Play Store, você pode baixar na App Store, né, da Apple, você baixa o aplicativo deles e pode configurar a sua televisão usando o aplicativo. E aí o aplicativo, claro que no Android ele funciona bem melhor, por quê? Porque ele vai reconhecer várias coisas, como por exemplo, a sua rede Wi-Fi. Na hora que você conectar, ele vai identificar a sua TV, vai ver se o código que tá ali bate com o da tela, beleza, você dá ok, e aí você pode, ele vai falar assim, ó, olha, identifiquei que você no seu celular usa a rede Wi-Fi tal. Quer que eu configure a sua TV com essa rede? Acabou. E já vai configurar, você não sei ficar lá digitando, já configura tudo, já vê quais aplicativos que você mais usa e, por exemplo, se também tiver a TV, porque a TV é smart, tem alguns aplicativos que tem nela e tem no seu smartphone, também configure, ou seja, é uma configuração quase que, você vai dando próximo, próximo, próximo e alguns, um minuto, dois minutos, já tá tudo configurado, aí ele dá uma telinha lá, tudo certo, aqui os aplicativos aqui, dá tudo certo, beleza, essa é a configuração rápida dessa nova linha QLED da Samsung. Tem também uma questão de galeria, o que que é? Aquela história de tá tudo na nuvem, né? Você pode ter uma conta com a Samsung, Samsung Accounts, então você tirou foto, como você já configurou, ela já tá conectada com a sua conta da Samsung. Aí você foi lá, tirou umas fotos, sei lá, passeou, foi na balada, tirou umas fotos, chegou em casa, você pode ligar a sua TV e falar, mostre a minha galeria usando a Bixby, ainda em inglês, tá? Ainda no previsão pra português só 2019, talvez eles falaram aí. E aí você fala, show my gallery, vai mostrar a sua galeria e aí você vai ver as fotos que você acabou de tirar na balada. Isso é bom e ruim. Se você morar sozinho, beleza. Agora, se você não morar sozinho e tiver conectado com a sua conta, alguém na sua casa vai poder ver as fotos que tem na sua galeria. Então, tome cuidado. E tem também a função aqui, controle remoto único, que você conecta coisas, várias, vários devices na sua TV, você conecta videogame, conecta um tanto de coisa, alguns ele já vai identificar na hora, ele já vai saber o que que é ou se você pode nomear e você pode usar o controle remoto da sua TV pra controlar vários dispositivos. Vamos falar agora de conectividade. É mais uma coisa que nessa linha eles tiveram que deixar muito claro que o IoT, a internet das coisas, está chegando de vez. A gente já ouve falar disso, a gente cobre as feiras aí, CES e tudo mais, mas isso parece algo tão distante que com essa linha das TVs QLED 2018, a conectividade está presente. Aqui a gente tem uma TV, uma TV QLED aqui dessa nova linha e tem vários, vários devices que estão conectados na TV. A gente tem aqui um ar-condicionado Samsung, a gente tem aqui uma lâmpada da Philips, pra quem não conhece a Hu, e tem também uma máquina de lavar, uma lava e seca, que é a QDrive. E aí você pode conectar tudo na TV. Na verdade é o seguinte, se for da Samsung, se for algo da marca Samsung, você pode usar tudo na TV, não precisa nem de um hub. A TV ela já identifica, você pode conectar, configurar a sua TV e conectar a máquina de lavar, conectar o ar-condicionado e aí você pode dar comandos ou pelo controle remoto, ou usando a Bixby em inglês ainda, você pode dar comando como, por exemplo, ligar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado, ligar a sua máquina, a lava e seca, inclusive usando o smartphone também. Não só o controle remoto, você está fora de casa, como está tudo conectado, você pode fazer isso. Agora, se você tiver, por exemplo, outros produtos, outros dispositivos conectados, que tem IoT, mas que não são da Samsung, aí a Samsung tem uma solução que é o Smart Hub. O Smart Hub é justamente pra você conectar coisas que não são da Samsung, na TV. Então, você tem esse Smart Hub, você conecta com a TV e conecta ele com os seus dispositivos, como, por exemplo, a lâmpada da Philips. E aí você pode configurar, mudar a cor, tudo falando com a Bixby, ou já falei, controle remoto, ou também já falei, usando o seu smartphone. Agora, chegou na parte que eu mais gostei. Todo mundo sabe que eu gosto de internet das coisas, de coisas conectadas. Eu gostei também das outras funções. Mas o estilo é uma coisa que eles realmente bateram muito nessa tecla. E essa coisa de ficar tudo minimalista, de ficar tudo invisível, eu acho muito legal. Então, a nova linha QLED, ela vem com uma única conexão invisível, que é o que eles chamam. É um cabo invisível, é um cabo transparente. Vocês estão vendo um cabo que está saindo aqui, ó? É um cabo transparente, que é a única conexão que a sua televisão vai ter. Então, você coloca esse cabo na televisão, e esse cabo vai ser ligado depois de uma caixa, né? E aí, sim, lá tem as conexões. Então, tudo passa por esse cabo, inclusive energia elétrica. Única conexão. Então, você colocou aqui, se tiver condição de furar a parede e passar por um outro lugar, melhor, que vai ficar totalmente invisível. Mas, se não tiver, o cabo é transparente, ele vai ficar bem imperceptível, assim, ou vai ficar o mínimo possível. E você pode conectar tudo. Esse cabo tem 5 metros, ele vem na caixa com 5 metros, mas tem a opção de comprar um cabo opcional de até 15 metros. E aí, você pode ligar essa caixa, onde tem as conexões, em outro lugar. E aí, você pode ligar lá os HDMI, colocar na tomada, a sua TV. Então, todas as conexões da TV, USB, está tudo nessa caixa, que fica separada. E aí, sim, é uma única conexão muito legal. Ele também tem um suporte que é extremamente fino e minimalista também. Então, você coloca esse suporte na TV, o suporte, você vai pôr ele ali, ó. Encaixou a TV, parece que ela está grudada. É para facilitar a vida da pessoa que não quer pegar, sabe, um prumo, ter que ficar ali, pondo ali para saber qual que não. Você colocou, qualquer pessoa pode pôr, segundo eles aqui. Você vai lá, colocou o negócio, depois você encaixa a TV. Você pode, inclusive, girar assim para ver, para ficar no ângulo certo que você quer, né? Que ficou, encostou, vai ficar grudadinha na TV, tudo parecendo embutido. E, por fim, temos a grande estrela da noite, que é o modo ambiente. Ah, isso daqui, meus amigos, isso daqui me pegou, hein? Isso daqui me pegou. Vocês estão vendo aqui uma parede, tipo um mármore, né? Simulando uma pedra, no caso aqui deve ser um adesivo, mas suponhamos que na sua casa você tenha essa decoração. Aí você está falando assim, mas peraí, essa televisão parece que está transparente, não parece? Dá a impressão que ela está transparente. Não sei se dá para ver, tem um relógio aqui. Na verdade, essa é uma função da TV. É, você pode, depois eu vou explicar como é que faz isso ali. Mas você pode escolher uma imagem que combine com o seu fundo ou tirar uma foto. E aí você pode fazer esse efeito transparência com a TV. E mais, você pode configurar tanto usando fundo, quanto também aplicando imagens transparentes em cima. Quer ver aqui, ó? Tem um botão especial para isso. Então, por exemplo, você vem aqui, ó. Você tem, falei, eu aqui mostrei o relógio, tem esse modo água aqui. Mas você vê que ele já tem uma transparência? Então, você tem aqui, por exemplo, esse modo aqui também, que é abstrato. Vamos pôr essa paisagem aqui de montanhas. Você vê que eles parecem aqui transparentes. Isso por quê? Quando eu escolho qualquer imagem que é transparente assim, ela vai interagir com a imagem de fundo. Olha que coisa mais louca. É uma junção de duas coisas. O fundo que parece o fundo da sua parede com essa imagem aqui na frente. O que realmente parece que a TV é transparente. Dá vontade de colocar a mão aqui atrás e ver a sua mão aparecer, né? Mas como é que faz essa mágica? Essa mágica não é... Aliás, é muito mais fácil do que eu imaginava. Porque eu achei que fosse dar um trabalho muito grande. Eu vou mostrar numa outra TV ali como é que faz para você deixar a sua TV transparente. A mágica funciona da seguinte maneira. A gente tem aqui uma TV. A TV está na parede. A parede tem esse fundo de tijolinho. E a TV está com uma imagem qualquer lá. Beleza, beleza. E aí você quer fazer ela ficar transparente. Então a gente tem aqui um smartphone que está posicionado aqui estrategicamente, né? Mas você vai fazer isso na tua casa segurando, né? Tem o aplicativo da TV que você instala. E aí ele já está aqui aberto. Vamos entrar nele aqui, ó. E aí você vai tirar uma foto, não só da textura, mas da TV na parede. É uma foto que a TV está na parede para o aplicativo entender como é que a TV interage com o fundo. Então você vem aqui, ó. Tirar uma foto. Aí ela vai te dar a opção de tirar uma foto só do lado esquerdo, para cima ou do lado direito. Como ela está posicionada aqui para o lado direito, vamos tirar do lado direito. Direito. Aí, ó. Você já vê a TV. A tela ficou preta lá. Você tem que alinhar aqui, ó. Ele tem um quadrado, você tem que alinhar. Na hora que ele alinha, ele fica azul, ó lá. Ficou azul, tirou a foto. Criando o plano de fundo. Concluído. Aí você pode fazer assim, que é colocar só metade ou tela cheia. Eu quero tela cheia, é claro. Então eu venho aqui, escolho a tela cheia, tal, e configurar na TV. Aí demora um pouquinho, ele envia o plano de fundo para a TV. Obviamente ele tem que processar toda a imagem, a interação do fundo com a TV, da imagem e tudo mais. Demora um pouquinho. E aí ele vai aplicar o fundo do tijolinho, olha lá, com a hora. E aí, depois se você quiser mexer no brilho e tudo mais, você pode mexer também para ficar um negócio mais equilibrado, a cor ficar igual, mexer no contraste. Aí você vai ter uma TV transparente na sua casa. E mais, você ainda pode configurar para ficar tocando um negocinho também. Se for montanha, pode pôr uns passarinhos tocando. E eles falaram o seguinte, você pode estar pensando, mas você deve gastar uma energia, ficar ligado o dia inteiro a isso aí. Segundo eles, eles não têm o dado certo de quanto que gasta de energia, mas é como um receptor seu daquela TV que você apaga, aquela TV a cabo que você tem aí. Ele não fica ligado quase o dia inteiro lá, fica lá. É como se fosse isso. Então, gasta, mas não é muito. E você vai ter esse estilo na sua casa, essa TV transparente que eu quero para mim. Essa, então, é a linha 2018 de televisores QLED da Samsung. Eu confesso que eu fiquei mexido com essa história de modo ambiente. Isso aí mexeu comigo. Eu gosto dessas coisas estilosas, eu gosto dessas coisas diferentes. E o negócio de ficar com textura da parede. Várias coisas legais, o fio invisível e tal, conectividade, acho legal. Mas o modo ambiente foi o que mais me pegou. Com relação a preço, ainda não tem preço definido, mas eles falaram aqui uma margem de preço. Gente, não é nem preço sugerido, é uma margem do que pode ser. Começando em R$ 4.999, ou seja, R$ 5.000, na mais barata Q6, que é a de 49 polegadas. Lembrando que é QLED, então R$ 5.000, a mais barata Q6, de 49 polegadas. Até quase R$ 80.000, eles falaram que chega perto de R$ 80.000, uma Q9 de 75 polegadas. É dinheiro demais, mas é um televisor bem bacana e o que você achou dessa linha QLED 2018 da Samsung. Deixa aqui embaixo seu comentário, quero saber o que você achou. Deixa aquele like maroto aqui, claro. E também compartilha esse vídeo com os seus amiguinhos, ative o sininho e a gente se vê nos próximos vídeos. Seus maracabados, abraço, tchau.